O que é o Vasco? O minuto depois, Jair entra na área driblando quem aparece pela frente. A zaga tira. Mas a Dilson Heleno não perdoa não. Cris Silma 1, Vasco 2. O empate do Cris Silma parece até replay. Agora Jair rola para a entrada de a Dilson Heleno. Ele de novo. Cris Silma 2, Vasco 2. Mas o Vascão não desiste não. Lançamento para Bismarck. O toque para Vivinho que arma o Carnaval. Na confusão, Anderson entra no lance e toca para a França marcar com o gol vazio, vazio. Final. Vasco melhor campanha da Copa 3. Cris Silma rebaixado 2.